A garotada treinada pelo Alvorada em Mangabeira tem dois desafios pela frente. O primeiro é o campeonato juvenil que será realizado no final deste mês. Outro desafio será para a criançada que vai disputar o campeonato infantil no próximo mês. Os treinamentos começaram há oito meses. A equipe juvenil foi toda renovada e promete conquistar o primeiro lugar este ano. No ano passado, o Alvorada ficou em segundo lugar no campeonato paraibano. A gente está trabalhando nessa equipe já há oito meses, com a equipe juvenil e a equipe infantil. E esperamos sim que esse campeonato paraibano vamos ter uma boa expectativa dessa equipe que a gente está treinando. O Alvorada de Mangabeira tem se destacado na revelação de atletas. Daqui já saíram cinco jogadores que estão em times profissionais. E este mês, mais três garotos vão ser levados para Minas Gerais, onde vão fazer testes no Atlético Mineiro. O meia-direita, o Ellison, o meia-atacante Bruno Kevin e o meio-campista Johnny Wesley já estão arrumando as malas. O problema é a falta de patrocínio para a viagem. Além das passagens, os três adolescentes estão buscando apoio para financiar a estadia deles em Minas Gerais. O que a gente está tentando conseguir é o patrocínio. Eu curtei as despesas da gente lá.